A gente foi lá glorificar o nome de Jesus E hoje eu vim aqui, apesar de ser um lugar que geralmente as pessoas fazem a apresentação Eu vim oferecer ao meu Deus uma verdadeira adoração E que você venha adorar comigo nesta noite Glória a Deus Deus somos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Amém.